Olá viajantes, bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje passeando um pouquinho pelo Uruguai. Claro que a nossa visita começou por Punta del Este, nessa parada icônica que é a mão, os cinco dedos que aparecem na praia, que é um dos cartões postais da cidade. Essa, que foi considerada o balneário mais luxuoso da América do Sul pela revista Forbes em 2008. E os preços aqui refletem um pouco disso, então vocês já podem vir preparados. O lugar é lindo, pra qualquer lugar que tu olhe, a natureza é deslumbrante, as praças são bem cuidadas, tudo é muito bonito. Mas, com certeza, quando você for comer, você vai ver que os precinhos assim não são tão legais. Essa é uma das cidades mais caras de se comer no Uruguai, mas vale a pena a passada, né? Além de ser uma cidade que tem muitas casas de famosos, que tem casas de veraneio por aqui, ela também abriga o maior hotel cassino da América do Sul. A gente visitou, mas não tem como mostrar, porque é proibido filmar lá, mas é muito legal de visitar. Antes de sair da cidade, a gente passou pelo farol de Punta del Este. Ele foi construído em 1860 e fica numa praça, onde você encontra, além do farol, a paróquia de Nossa Senhora da Candelária, inaugurada em 1911, com fachada azul claro. E, entre o farol e a igreja, também está a Estação Meteorológica de Punta del Este, criada para fornecer informações meteorológicas para a cidade. E, entre o farol e a igreja, também está a Estação Meteorológica de Punta del Este. Já em Montevideo, a gente visitou a La Plaza da Independência. A praça é linda e ela já chama a atenção logo de cara pela sua grandeza e beleza. Os coqueiros são algo que me encantou no Uruguai inteiro, na verdade. Tem muitos lugares. E no centro da praça está a grande estátua equestre de João Gervásio Artigas. Em a leste, fica a Porta da Cidadela. Na Avenida 18 de Julho, a gente pode ver o Palácio Salvo, um dos cartões postais da cidade. Uma curiosidade, quando ele foi construído, era o edifício mais alto da América do Sul. E no centro da praça está a grande estátua equestre de João. E na Avenida 18 de Julho, a gente pode ver o Palácio Salvoet. E no centro da praça está a grande estátua equestre de João Gervásio artigas. E no centro da praça está a grande estátua equestre de João Gervásio Artigas. Coladinho na plaza Independência, está o incrível Teatro Solis. Ele foi inaugurado em agosto de 1856. Lindo, tanto por fora como por dentro. Dentro do teatro, existem algumas exposições de fotos e algumas vestimentas, algumas coisas artísticas, algumas que a gente não entendeu, parece ter a ver com a história do teatro, mas todas muito incríveis. Foi muito legal subir pelos andares e apreciar as artes, as fotos que tem nas exposições e algumas são temporárias, elas vão mudando conforme o mês. Música Música Eu tive a chance de assistir uma das peças na sala principal. E foi incrível conhecer e assistir também todo o encanto da apresentação. Música Música Espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já conhecem o Uruguai e até o próximo vídeo. Tchau!